Ainda não é a hora. Pronto. Já perguntou? Já. E como ainda falta um pouquinho, de hoje em diante a senhora vai morar comigo na mansão do caminho. Hum? Vem. Só um pouquinho. Ai, Maria. Vou colocar ali. Tá. Aí depois você vai pegar os cobertores. Oxe. Vem seria uma hora dessa. Menina! Ei! Ei! Volta aqui, menina! Volta aqui, ei! O que é isso, Nilson? Quem tá aí? É mais uma criança abandonada, Divaldo. Divaldo. Essa não é apenas mais uma criança. Eu vou adotar. Como eu fiz com as outras. Essa aqui também vai ter meu nome. Esperava por ela há 400 anos. Olha só! Quem é morto sempre aparece. Veio me dar algum conselho nobre? Alguma orientação sobre a criança? Não. Só quero saber que coisa é essa aí. Não é coisa. É uma menina. Eu vou cuidar dela a vida inteira. Vai criar uma criança feia desse jeito? Com certeza. E vou registrar em meu nome, como eu fiz com as outras. Você seria mesmo capaz de amar essa criança? Não tenho a menor dúvida. E ao senhor também. Amar a mim? Sim. Porque a julgar pelo seu interesse por essa criança em meio a tantas outras, amá-la seria uma forma de amar o senhor também. Você sabe quem é essa criança? Sei, sim. É um presente de Deus. Não.